Agora nós vamos passar, pessoal, aqui na travessia dos animais, do lado direito é a reserva, e aqui tem a travessia dos animais, é um túnel, por cima do túnel tem árvore, tem plantação. E isso, isso é aquela travessia. Pessoal, vou mostrar uma coisa interessante para vocês, estamos aqui em Andresito, e aqui tem um parque Uruguai, que chama, e aqui tem um, não me fudiu o nome, mas é um passador para os animais silvestres, olha só como que é, é um túnel, onde passa o asfalto, e por cima é mata, tem árvore, tem planta, onde passam os animais silvestres de um lado para o outro do parque, um pouquinho diferente dos que tem lá no Brasil, e esse aqui é bem interessante. Estamos aí passeando, vamos buscar umas frutas, com o nosso amigo Samuel, vou mostrar para vocês depois, que é uma região que tem bastante produtor, e isso aqui chama a atenção. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.